Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, mordegar a sua cor e a dor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, mordegar a sua cor e a dor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me cumprir Me acalmar, ensinar, educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria Que agora vai me acolher, me abraçar Me perdoar, me cumprir Me acalmar, ensinar, educar Me formar, me amar Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, mordegar a sua cor e a dor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Que agora vai me acolher, me abraçar Me perdoar, me cumprir Me acolher, me cumprir Me acolher, me ensinar, educar Me formar, me amar Me acolher, me ensinar, educar Me formar, me amar Agora vai me蹴ar Me acolher, me acolher, me ensinar, educar Me formar, me amar Oh, minha mãe, retorna a tua paz